Ainda sobre as eleições, gente, as urnas eletrônicas já começaram a ser lacradas e serão distribuídas na véspera da votação. A Kelly Martins acompanhou aí os últimos preparativos da Justiça Eleitoral para a lacração dessas urnas e também para as entregas agora no final de semana. Já está quase tudo pronto para a votação no dia 15 de novembro em Três Lagoas. As urnas da 51ª e da 9ª zonas eleitorais vão atender 84 mil eleitores na cidade. O processo de verificação e lacração dos equipamentos é realizado por técnicos terceirizados e servidores da Justiça Eleitoral. Nesses pequenos cartões de memória estão os dados dos eleitores de Três Lagoas e de todos os candidatos a prefeito e vereador. As informações ficam armazenadas, tudo para garantir a segurança na hora da votação. O nome que a gente dá para esta atividade é inseminação, cerimônia de carga e lacre das urnas eletrônicas. Esse é o momento onde são inseridos todos os dados da urna eletrônica, tanto de candidatos como de eleitores. Então todas essas informações são inseridas na urna eletrônica, após a inserção dos dados ela é lacrada e aí está pronta para funcionar no dia da eleição. Depois que os dados são transferidos, os técnicos colocam um lacre em todas as entradas de acessos de mídia. A fita contém uma marca que só fica visível se alguém tentar violá-la. Aí fica mais fácil para a justiça eleitoral identificar uma suposta fraude. Esses são alguns dos últimos passos antes do pleito. As urnas são retiradas dos cartórios eleitorais um dia antes da votação pelos presidentes de mesa. Eles vão distribuir os equipamentos eletrônicos para as sessões no domingo, uma hora antes do início da votação. E uma mudança importante também para o próximo dia 15 são as sessões. Elas podem ser alteradas, mas o eleitor não sai do local de votação. Sim, aqui nós tivemos três locais de votação em que houve a agregação de sessão que nós chamamos. Era uma sessão com poucos eleitores e aí esses eleitores foram alocados em uma outra sessão. O interessante é que todos os eleitores, mesmo aqueles que já sabem o seu local de votação, a orientação do cartório eleitoral é para que se baixe o aplicativo. O aplicativo é o e-título e ali tem todas as informações para o que o eleitor vai precisar no dia da eleição. Tem o local de votação, tem a sessão. Muitas vezes os eleitores sabem qual é o seu local de votação, o seu colégio, mas chega ali no colégio e não sabe qual sessão que ele deve votar. E todas essas informações a gente tem no aplicativo. O aplicativo é o e-título, ele não serve só para o dia da eleição. Na verdade, ele é o documento digital do eleitor. Onde o eleitor estiver, ele tendo o aplicativo baixado, ele vai ter acesso ao seu documento digital. Serão lacradas 328 urnas eleitorais. Três Lagoas tem 285 sessões. E para as eleições deste ano, a Justiça Eleitoral disponibilizou mais 39 urnas extras, caso seja necessário substituir o equipamento em locais de votação. 1.500 pessoas, entre servidores e mesários, vão trabalhar em Três Lagoas no dia da eleição.